Roda de Samba, Gleite Xavier, é o nosso canal aqui no YouTube. E você, já se inscreveu? Só colocar o dedinho aí. Ah, e a campainha também é bem legal, porque aí você é avisado quando a gente tem coisas novas, novidades, como o Célio Dias. Tudo bom, Célio? Tudo bom, Gleite. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Gleite, estar com você aqui. Legal demais. A gente tá aqui hoje na van, a gente tá a caminho da gravação de mais um Roda de Samba. Aí eu falei, Célio, vem com a gente pra gente poder bater um papo e saber desse clipe novo, né? É, muito obrigado, Gleite. Eu que agradeço de coração a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho pra vocês. Ó, o Célio, gente, é da Zona Sul de São Paulo. Então você que tá aí no mundo assistindo a gente. A internet é chique, né? Chique demais. Pode estar aí em Paris assistindo a gente. E o Célio vai falar pra gente de um clipe. Quando começou a tua carreira? Eu comecei em 92, Gleite. Mas na verdade eu não comecei no pagode. Comecei no rap, sertanejo, fui cantando em vários ritmos e... No rap? Comecei no rap. Olha só! Alô, alô, Fábio Rogério, Nuno Mendes, rap do bom. Comecei no rap e hoje me encandei no pagode. A minha identidade foi no pagode. Eu nunca ia imaginar você canta tão romântico assim, né? Não, mas é porque assim, você vem fazendo vários ritmos até você achar o seu. Eu acabei achando o samba através de músicos que hoje até estão aqui presentes e comecei a criar minha carreira, lidar minha carreira. E hoje tô com pessoas importantes na minha vida que estão me apoiando. Não sei se eu poderia falar aqui no caso, que você falou que a internet é muito boa. É. Hoje no Japão o Gerson vai estar nos ouvindo, vai estar nos assistindo. Ô, Gerson! Um beijo pra você. Falou, Gerson, lá do Japão, eu esperava um olhinho puxado. Não, não tem nada a ver. É, a Grace falou comigo, Gerson, que pensei que você era japa, mas eu falei, não, Gerson, não é japonês, não. Não, Gerson, um beijo pra você. Que super força, que legal que você tá ajudando aí mais um talento do nosso samba. Mas fala de Amor e Fogo, de quem é essa música? Amor e Fogo é Gerson Silva, Papa Caça, compositor de muitas músicas, e Vitor Marcos. Hum, e fala de quê? Conta história, hein? Adoro histórias de música. É, vamos falar assim, Amor e Fogo, o que seria? Eu vou explicar pra vocês cantando. É isso. Me escuta que vocês vão saber o que é Amor e Fogo. Amor e Fogo Todo sábado e domingo são... Um amor tão simples, o meu coração sabe qual é O desejo já sabe o que quer E o amor começa a se entregar A verdade é quando você olha em meus olhos E toca com teu corpo em meu colo E pede pra eu cuidar de você É tão simples, beija minha boca sem maldade E morde os meus lábios com vontade Passando o amor que é todo teu E agora é só meu Não divido com ninguém Você me fez tão bem Pra sempre eu quero te amar Vem, vem, a gente já tá cheio de vontade Já tem sentido de realidade Meu coração pulsando por você Por você, por você Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor A gente já se entregou Pra toda vida eu vou te amar Vou amar você Um amor tão simples, o meu coração sabe qual é O desejo já sabe o que quer E o amor começa a se entregar E o amor começa a se entregar A verdade é quando você olha em meus olhos E toca com teu corpo em meu colo E pede pra eu cuidar de você E o amor começa a se entregar E o amor começa a se entregar Espeja minha boca sem maldade E morde os meus lábios com vontade Passando o amor que é todo teu E agora é só meu Não divido com ninguém Você me fez tão bem Pra sempre eu quero te amar Vem, a gente já tá cheio de vontade Já tem sentido de realidade Meu coração pulsando por você Por você, por você Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor A gente já se entregou Pra toda vida eu vou te amar Pra toda vida eu vou te amar Vou amar você Vem, a gente já tá cheio de vontade Já tem sentido de realidade Meu coração pulsando por você Por você, por você Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor A gente já se entregou Pra toda vida eu vou te amar Vou amar você É, é, é... É, 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 é... É, é... É, 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 é... É, 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 é... O que foi, por você, por você Entendo por você A gente já tinha medo Ei, é, é, é... O que é isso?